Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai pintar no vídeo do Pula Batata. Pula Batata! Pula Batata tá estrela, a Zoe também vai participar. Quem não gosta de uma batatinha, né, gente? A Zoe tá aqui porque eu senti de verdade, vou deixar ela pegar, ó, sério. Pega, filhinha batata, pega. A Zoe é uma batata. Pegou a panhada. Já chegou a surpresa da brincadeira. É muito legal o nosso vídeo, tá, gente? Deixe seu like. Mais o que, Davi? Inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se no canal do Davi, compartilhe com todo mundo se você gosta do vídeo. Eu tô olhando pro lado errado. A Zoe vai participar com a gente, tá, gente? E quem não ganhar vai usar um narizinho de palhaço. Vai pagar um miquinho aqui de palhaço, tá? Vamos lá, então. Vamos começar? Sim! Vamos! Começa também. Pega uma batata, Zoe. Opa! O Davi! A Zoe, pega a batata. Uma só! Uma só! Uma só! Isso! Ela sabe que é uma, viu, gente? Minha vez. Davi! Mais uma rodada. A gente vai três rodadas. Agora sou eu. Davi. Zoe, uma batata, vai. Uma só. Não seja vulosa. Uma só. Muito bem. Vou! Agora é minha vez. Agora eu que vou tirar a batata. Opa! Vou! Tem que puxar de uma vez, vai. Puxa rápido. Eu gostei bem! Isso! Puxa, Zoe. Uma só. A vez da Zoe. Puxa, Zoe. A batatinha. Eu vou puxar uma batatinha. Muito bem! A minha vez. Gente, essa batata aqui, hein? Deu uma batata. Comeu uma batata. Opa! Tá. Vai, Dani. Não, não pode roubar, não. Ele ficou olhando dentro pra ver qual a batata. Ele já descobriu saber o jogo do jogo. E pode. Vai, Zoe. Uma só. Puxa. Ah! Me deu sim. Ih! O Davi perdeu uma vez. A Zoe perdeu uma vez. Agora, se eu perder, vai empatar. A gente vai ter que mais uma rodada pra desempatar. Vamos lá. Vamos lá. Ai! Ai! Caramba! O papai perdeu. E agora a gente vai ter que empatar. Tá bom? Isso aí. Mamãe! Davi primeiro. Mamãe! Perdi. Mamãe! A Zoe. Vai, Zoe. Pega uma. Uma só. Vai, pega. Pega a batatinha. Ih, ó. Pegou duas. Só. Não vai ficar uma rodada sem jogar, Zoe. Só. Uma. Agora a minha vez. Davi. Opa! Opa! Davi, agora eu. Ai, gente. Opa! Opa! Davi. Agora a Zoe. Vai, Zoe. Pega uma batata. Uma só. Não seja guloda. Isso. Pega. Pega. Ela pegou. Ela faz duas rodadas na verdade. O que é isso, Davi? Eu já peguei. Ah, isso é negócio de foto. Já paguei o rito. Minha vez agora. Um, dois, três e... Ah! Agora o Davi. Vai. Minha vez que a Zoe já... A Zoe tá passando. Um, dois, três e... Uh! Gente, essa tá boa, hein? Essa partida. Ih, Davi. Agora... Um, dois, três. Será que eu vou perder? Será que eu vou perder para ser um papai legal? Um, dois, três e... Perdi. Eu perdi o Davi. Ficou triste. Porque ele queria perder. Ele queria perder. Porque ele queria que a batata pulasse no verde. O que eu faço? Eu vou pagar o mico que eu prometi. Que eu vou botar o nariz do palhaço. O palhaço me pegou. Vamos mais uma partida. Vai. Começando com o Davi. Vai, Davi. Começa. Calma, Zoe. Ela tá pegando todas. Isso. Agora é a vez do papai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Oh! Eita! Vai, Davi. Davi, agora. Puxar com força, né? Ele não puxa com força. Uma vez. Um, dois, três e... Oh! Posso puxar? Puxei que você queria. E força. Ah! Ele leva um susto. Então, gente. Fica o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!